Envelhecer é uma palavra que ainda assusta muita gente. Mas com a mudança no perfil da população, o idoso de hoje já não é mais como antigamente. E quem vai me contar mais a respeito é Pria Patel, diretora de cuidados femininos e adultos da Kimberly Clark. Tudo bom, Pria? Tudo bem. Segundo dados do IBGE, até 2030 a gente vai ter uma população de idosos, de adultos muito grande, cerca de 29% da população. Como é que você avalia esse cenário? Essa é uma mudança grande que o Brasil vai passar cada vez mais a ter uma sociedade etária, uma pirâmide etária, mais para 40 anos ou mais. Então hoje a gente já tem, nos 50 anos mais, os adultos com 50 anos mais, o mesmo número de pessoas que é o número de pessoas de 0 a 14 anos. Então cada vez mais nós teremos uma população com uma idade mais madura, que é o que a gente chama de entrar na maturidade. Como é envelhecer no Brasil? E qual é a diferença entre estar velho e ser velho para a Kimberly? Tem uma diferença muito grande, porque o que a gente diz é que a maturidade, isso é através de pesquisas com as pessoas, com homens e com mulheres, o que a gente percebeu é que a maturidade, ela está sendo reinventada. Então está existindo um pensamento muito grande no sentido de quais foram as escolhas na juventude, se a pessoa quer manter essas escolhas ou se ela quer mudar, ela quer reexperimentar, ou seja, reinventar, reexperimentar, repensar. Então isso é muito importante para a nova maturidade, porque a gente percebe que cada vez mais, por conta da saúde, as pessoas estão chegando à maturidade com mais disposição, ficando mais tempo no mercado de trabalho, cada vez mais se socializando, que no passado nós não tínhamos isso, nós tínhamos a pessoa com 60 anos, por exemplo, já ficando dentro de casa e já se considerando um velhinho. Hoje não existe mais. Aos 60 anos a pessoa tem uma vida de 40 anos, então está trabalhando, ela adiou a aposentadoria, em termos de relacionamento, cada vez mais as pessoas estão se relacionando mais, vivendo o seu primeiro casamento ou o seu segundo casamento, atrasando também a idade que se tem o filho. Então você percebe o ressignificado das decisões que foram tomadas na juventude e isso torna a maturidade muito mais ativa, muito mais cheia de energia, com muito mais disposição. E pelo fato das pessoas ainda estarem no mercado de trabalho e a mulher ter entrado no mercado de trabalho anos atrás, você tem um poder aquisitivo maior desse público. Envelhecer ainda é um tabu para muitas pessoas, principalmente porque com a idade alguns problemas aparecem e muita gente não gosta nem de comentar sobre eles. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, eu comentei com você que a nova maturidade está trazendo muita liberdade, no sentido de continuar trabalhando, de socializar mais, de estar com mais pessoas. O que é que aparece também a partir dos 40 anos? Uma incidência maior de escapes de urina. E isso é um paradigma, é um paradoxo com relação ao que a pessoa está buscando. Ela está buscando a liberdade. E nesse momento que ela se depara com escape de urina, ela acaba fugindo da sociedade, se retraindo, perdendo a autoestima. E isso é muito impactante na vida desta pessoa. E quando a gente vai olhar a condição do escape de urina, o que a gente vê é que hoje nós temos na população brasileira de 40 anos ou mais, um número de 76 milhões de pessoas. E uma entre quatro pessoas tem escape de urina. Ou seja, nós estamos falando de 19 milhões de pessoas. Muita gente passando por essa condição de escape de urina, mas nem sabendo. Então, ela ri e dá um escape leve de urina. Ou depois de uma gravidez, ela passa a ter um escape de urina. São várias as causas, mas o fato de ter esse escape de urina, isso sim se trata de incontinência urinária. E existem várias maneiras de solucionar isso e não ter mais uma vida privada, uma vida reservada, uma vida com vergonha por passar por escape de urina. E é nesse contexto que entra a plenitude. Porque a plenitude tem como missão e propósito de marca levantar esse tema junto à sociedade. A gente quer conversar sobre esse tema abertamente. A gente quer quebrar esse tabu, a gente quer quebrar esse paradigma. Por quê? Porque existem soluções. Então, nós temos as soluções como as roupas íntimas, que é uma calcinha para a mulher ou a cuequinha para o homem. Vamos lançar agora a plenitude FEM, que são os protetores e os absorventes. Então, todas essas são soluções dignas, comparada com a fralda geriátrica que é conhecida no mercado. São soluções dignas que trazem de volta o que a pessoa tinha de experiência. Então, o vocabulário que antes era muito, não posso algo, não posso rir, não posso brincar com meu filho, não posso dançar. Isso é algo que limita muito. uma pessoa. E você, sabendo da condição que você tem, você buscando soluções, você traz de volta tudo isso. Você tira do vocabulário, não posso. Então, é isso que a gente quer mostrar, principalmente através da comunicação de plenitude, trazendo e convidando mulheres com histórias reais para contar o que elas passaram e como elas encontraram as soluções e como elas estão hoje. A série Movidas pela Coragem me surpreendeu muito. primeiro pelo número de pessoas que têm incontinência urinária e depois pelo tanto de mulheres corajosas que têm por aí. A Bia é mãe, artista plástica e uma entre tantas mulheres que compartilharam as suas histórias inspiradoras com a gente. A primeira temporada da série Movidas pela Coragem foi um grande sucesso. A gente teve mais de 15 milhões de views e 66% de taxa de engajamento. Então, realmente as pessoas compartilhando, comentando, que a gente decidiu fazer a segunda temporada, que vai estrear em novembro. E a gente vai pegar quatro mulheres que participaram da primeira temporada. Então, imagina que essa primeira temporada aconteceu ano passado e elas usaram os produtos ao longo de um ano. Então, elas estão como outras pessoas, porque elas resgataram o que elas tinham deixado de fazer. E elas é que vão levar as quatro novas mulheres participantes da segunda temporada para fazer o que elas não faziam mais. Então, uma vai levar a outra para dançar, a outra para brincar com a filha. Eu estava tão segura que eu simplesmente nem lembrei de pensar se eu estava tendo episódios ou não. Esse incômodo acabou na tua vida. Na verdade, a gente fala de uma comunicação estrelada por mulheres, porque, infelizmente, este problema afeta, em sua maioria, mulheres mesmo. São 72%, é isso? Isso mesmo. Nós temos essa condição de escape de urina acontecendo tanto para mulheres quanto para homens, mas, hoje, a incidência em mulheres é a mais alta. Temos 72% do público que é de mulheres. Então, por isso que nós estamos convidando mulheres para trazer as histórias delas, né? Conversar por quê? Porque a gente quer trazer mais pessoas para a causa no sentido de tornar esse tema algo que a gente fale como algo normal. Quando eu falo para você que uma entre quatro pessoas acima de 40 anos tem escape de urina, é mais comum do que a gente imagina, só que não é falado, né? E a pessoa acaba tendo muitas consequências negativas por conta de não falar e não buscar as soluções. Agora, a marca lançou uma campanha digital. A população mais sênior está mais na internet também? Essa é uma outra quebra de paradigma. A gente acha que não. Eles são extremamente antenados. Todos estão na rede social, sabem mexer em tudo, estão muito voltados para o meio digital. Então, estamos presentes no meio digital e também vamos comunicar essa campanha em TV a cabo. Pri, obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para vocês. Eu que agradeço. Obrigada.